Olha aí pessoal, Domingão, essa aqui é a balsa que vai ser utilizada, o pessoal da ponte aí para ajudar nos trabalhos Hoje é Domingão, eles estão começando a trazer os tubos para cá, acredito que é para ajudar, para descer Eles vão baixar aqui, colocar sobre os tubos, geralmente as outras balsas que eu vim fazendo é na madeira Eles tem uns tubos aqui até melhor, eles vão estar utilizando Hoje, Domingão, para vocês aí, nosso canal, Chambuano, que se turismo Assim que estiver acontecendo, eu vou estar mostrando para vocês aí Vai lá em nosso canal, se inscreva, tem vários vídeos da obra da ponte de Chambuano Hoje é Domingão para vocês aí galera, está bem bacaninha, prontinha para descer para o rio Aí essa outra semana, a qualquer momento, eles podem estar descendo ela Lá no meio do rio também, a gente vai fazer uma transmissão ao vivo amanhã E pedir para vocês se inscreverem em nosso canal, Chambuano, notícias e turismo Amanhã iremos fazer uma transmissão ao vivo daqui Valeu pessoal